Paixão primeira, lá fora é tão bonita, na moradeira, me traz o teu ouvido. Aventureira, me ensina teu caminho, na correnteza meu mar, me deixa ser teu rio, hoje o mundo é tão cheio. Não, não quero acordar, deixa eu ser só seu, deixa eu ver pra crer, com você, com você, mais uma vez. Paixão primeira, tudo faz, tudo faz, tudo faz sentido. Paixão primeira, lá fora é tão bonita, paixão primeira, tudo faz, tudo faz, tudo faz sentido. Paixão primeira, lá fora é tão, lá fora é tão bonito.